Hoje eu tenho Maranhão do Mágico! Descidou! Aqui ó, eu já atendi a mais de meio milhão de pessoas e eu leciono a mais de 42 anos. Sabe qual é a frustração da galera? Cara, decidi tocar porque não aprendi a escala. Não conseguir decorar as escalas. Não conseguir fazer os solos. Você tem uma dica pra isso ficar mais fácil? Tem! Eu vou te dar a solução. Assiste o vídeo até o final. Deixa um like bem gordo, clica duas vezes no sininho. Eu disse duas vezes no sininho pra você receber as notificações. E tem mais, e tem mais. Veja as cinco aulas anteriores do Quadrado Mágico. Porque hoje você vai ver como esse negócio do solo é mais fácil do que você imagina. Vem comigo, eu vou te dar dois truques, dois macetes que você nunca mais vai esquecer. Então veja, eu tenho aqui o acórdão de Ré maior, faço o Tu, Tum, Pá, Tum, Tum, Pá, Tó, Tum, Tum, Pá, Sol. Após o acórdão de Sol, eu posso fazer imediatamente a escala de Sol maior. Veja, ó. Fica muito bonito isso. E olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Você que reclamou, que já desistiu, que não consegue decorar as escalas. Olha que coisa mais fácil. Isso aqui é tão fácil que eu acho que até a tua avó vai aprender. Vem comigo aqui no zoom aqui, ó. Chega aqui, ó. Dois pra cá, dois pra lá, três aqui. Como é que é? Vai. Dois pra cá, Sol, Fá sustenido. Dois pra lá, Mi, Ré. Três em cima, Dó, Si, Lá. E termina no Sol. Olha que bonito que fica, ó. Volto aqui na notinha Si. É muito chique, é muito elegante isso. Fazendo tudo, ó. Tum, Tum, Pá, Tum, Tum, Pá, Tum, Tum, Pá. Olha aqui, olha aqui. Pratica esse trechinho que é absurdicamente fácil. Agora, eu vou dar um macete que eu aproveitei no início do vídeo, pra você decorar a escala pelo som. Então, essa é a parte mais importante da aula. Você vai dizer a seguinte frase, no horizonte do Brasil. Como é que é a frase comigo? Vai. No horizonte do Brasil. E, professor, que negócio esquisito. Então, chega aqui, você achou que tá maluco demais. Você vai dizer assim, ó. E termina com essa escadinha aqui. Você tá vendo essa escadinha? Eu tenho aqui Sol, Si, Ré. E aqui o Fá sustenido. O Sol, Si, Ré, é Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sol, primeira nota da escala. Si, terceira nota da escala. Ré, a quinta nota da escala. 1, 3, 5, eu formo a tríade. Como é que é o nome? Olha aqui pra mim. Como é que é o nome? Tríade. Eu não ouvi você falar aí do YouTube. Fala mais alto, eu não tô escutando. Como é que é? Tríade. Então, olha aqui, olha aqui. A escadinha, ó. 1, 3, 5. Se eu colocar a sétima, que é o Fá sustenido, eu tenho o que eu chamo de ar? 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 Arpejo. Arpejo. Fica esse som meio jazístico aqui, ó. Então, você pode terminar o solo assim, ó. Olha que chique. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Isso é simples demais. E isso é elegante demais. Então, faz comigo, vai. Tu, tu, um pá de Ré. Tu, tu, um pá. Tu, tu, um pá. Tu, tu, um pá. Ou, tum, tum, pá no horizonte do Brasil. Veja, ó. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. No horizonte do Brasil. Meu, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Você viu que legal que fica isso? Por isso, não perca a próxima aula, onde eu vou dar mais macetes grudentos como esse, que até a tua avó vai pegar. Qual que é a frase mesmo? No horizonte do... Brasil. Brasil. Aí, se você tá ligado mesmo, tá? Se você tá esperto na aula, que nem eu que eu vou ensinar. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. Olha aqui, olha aqui. Você viu o que ficou? Eu vou ensinar você a brincar com as escalas e suas sonoridades. Fica ligado na próxima aula. Não perde. É isso aí, galera. Chegando aos 80 mil inscritos, e olha que nós estamos quase batendo essa meta, eu vou sortear esse lindo óculos masculino da Vise. Então, corre, ativa o sininho, dá dois cliques. Eu disse dois cliques no sininho. E espalha esse vídeo. Me ajuda a chegar, porque eu tô contando com a tua força. E é o seguinte, vai aparecer ao derredor aqui, três vídeos que eu recomendo pra você entender um pouquinho mais do quadrado mágico. Pega essas informações, porque elas valem ouro. Até a nossa próxima aula de Solos!